Olá Ferreira Neto, viva o esporte! Campeonato Capixaba, rodada decisiva que aponta os semifinalistas da competição. E Vitória e Estrela se enfrentaram no estádio Sumaré. Aos 11 minutos, o Vitória abre o placar nesse gol contra de Pará. Aos 18, o Estrela recamou o pênalti neste lance. 21, João Paulo marca o segundo. 36 no primeiro tempo, Chiquinho amplia, 3 a 0. No segundo tempo, João Paulo faz boa jogada e serve Rodriguinho, que marca o quarto. Aos 43, pênalti, Marcudinho cobra e dá números finais. Estrela 1, Vitória na semifinal, 4. Dando sequência, Ferreira Neto. A rodada, o Serra enfrenta nesta sexta-feira, no estádio Robertão, o Vila Velhense. Serra, que abriu uma vantagem, pode perder por até dois gols, que estará classificado à semifinal. Amanhã, sábado, um grande jogo. Real Noroeste versus a forte equipe do Rio Branco. Jogo esse que acontece lá no Rochão. E o Real precisa fazer um gol para passar de fase na competição. Fechando a rodada no domingo, estádio Zenô Pedrosa Rocha, com certeza lotado, Ferreira Neto. Para esse jogo entre Nova Venécia e Desportiva. O Nova Venécia, com uma chance de passar para a semifinal muito grande. Pode perder por até dois gols de diferença, que estará classificado à outra fase da competição. Ferreira Neto, na minha última participação eu falei. Domina a bola, toca no Cacá. Esqueci da Andressa Mício, que é verdadeiramente um míssil para fazer gol. Toca a bola para ele, Cacá. Para o Ferreira, que toca para a Andressa, que vai fazer esse golaço. Viva o Esporte!